E aí pessoal, KanoRDB Continuando aqui com a nossa série de Batman Arkham Ores Melhoria aqui, né? Vamos aproveitar logo E cara, eu acabei de perceber uma coisa que me deixou um pouco desanimado Aparentemente o vídeo tá em HD, né? 720p e não em 1080 Bom cara Opa Desculpa aí pessoal, mas infelizmente eu não vou poder voltar agora Porque o trabalho que eu já tive pra arrumar isso aqui Ah, enfim A gente aproveita e vê se não caem os FPS de novo, né? Porque no último vídeo teve hora que caiu pra 37 Enfim Eu fiz outros testes, né? Eu diminuí o gráfico Eu cheguei até botar no mínimo, cara Só que foi a mesma coisa É tipo como se fosse um problema de otimização, digamos assim Dos videogames, do console, né? Desculpa Do console pro PC Como por exemplo Naquela hora lá Que eu vou dar o Mergulho Digamos que o console não aguente Nenhum console Não vou mencionar marcas aqui, né? Porque treta é treta aí, né? Mas digamos que nenhum aguente Aí todos eles caem o FPS, né? Aí na hora que transformaram pro O PC Teve o mesmo problema, digamos assim Creio que pode ser isso Creio que também pode ser HD Processador Creio que não Até porque Ele fica usando cerca de 40 e poucos por cento 50 por cento Então Creio que não seja isso Aff, velho Taquei a capa no cara No chão Bom Tirando essas notícias Vamos continuar aqui com o jogo Então tá, né? Ah A gente ficou de vir aqui na siderúrgica Não lembro exatamente porquê Porque a minha memória vocês conhecem Onde é que a gente tem que ir? Ah, sem o computador Verdade Os cinco primeiros episódios Os dados de um servidor do Máscara Negra Preciso dos códigos para desativar uma porta nas docas Estou recebendo, senhor Interessante Os Rayones têm um marca passo Diz aqui que ele tem síndrome do QT longo Se alguma coisa aumentar os batimentos Pode causar parada cardíaca Os Rayones têm mandado seguir o Coringa Essas fotos mostram ele obtendo produtos químicos para fazer explosivos Se eu encontrar os Rayones Ele saberá dos planos do Coringa Senhor, encontrei os códigos de segurança Terá acesso ao prédio agora Beleza Minha memória é tão boa Que eu já esqueci o que eu estava falando Mas enfim E cara Esses bugs aqui do jogo Já estou até acostumado Então Achei graça Beleza Agora se não me engano é para voltar lá Agora que a gente já tem os códigos Não, Batman Não faz isso não Vai Sobe Mestre Bruce Encontrei nos arquivos do Sayones Referências a um produto químico Similar ao que o senhor precisa Para a sua granada de cola Vou tentar sintetizar-lo em nosso laboratório Se der certo Terei um protótipo assim que a resina curar Ótimo Vou precisar disso Quanto mais eu sei sobre o Coringa Mais eu tenho certeza Há alguma coisa muito diferente nele Claro que tem Ele é o Coringa, cara Eu podia jurar que a gente já tinha a granada de cola Mas pelo visto não, né Sombrazinha aí Ah sim Lembrei o que eu estava dizendo Os cinco primeiros vídeos da série Eu gravei tudo em um dia só Por isso que eu não perdi minha memória De um episódio para o outro Aí eu gravei os cinco Agora eu vou gravar mais Pretendo mais alguns, né Eu queria, na verdade Eu queria, na verdade Terminar logo toda a série hoje Mas creio eu que não vai dar tempo Aí eu vou gravar o máximo que der Tá tocado também Eita, dar forte O mais morto sim O mais morto sim Qualquer um que sobreviver Vai se arrepender Vai se arrepender De não ter fúmido Calma aí, granão Já chega chegando Toma isso aí também Toma aí, granão Ah, usei no cara errado Ah, de novo no cara errado Não, mas dessa vez Foi o Batman Como assim? Ah, quebrou o combo Nem percebi quando Só para terminar Ó A verdade é que ele estava perto Aí do nada O teletransportou para longe Só para puxar de novo Enfim, eu tenho que fazer alguma coisa Com isso aqui Mas agora eu não lembro o que Não sei se tem que usar esse painel aqui É, tem sim Bem que tem um negócio do charada Mas eu não vou pegar Ah, e a proposta Na hora que apareceu aquela sombra lá Dando spoiler já, né Da Copperhead Também tinha outro negócio do charada Aqui tem outro negócio do charada também Tem que usar o batarangue Controle remoto Para vir aqui e apertar o botão Mas eu não vou não Quero perder tempo com isso não Ou talvez não, né Talvez seja para continuar mesmo Ué Como assim? Eu errei e foi Enfim Vocês viram lá O negócio do charada Posso usar meu examinador de evidências Para procurar pistas no campo Não tem sinais de ataque O organismo dele parou Intoxicação aguda Ele foi envenenado Bom pessoal, o genio aqui Esqueceu de botar para gravar o templo Então eu vou fazer assim Como eu creio que está mais ou menos Com sete minutos Eu vou gravar até os 23 minutos Totalizando 30 Claro Isso é se estiver com sete minutos mesmo Não sei quanto é que está Não sei quanto é que está Eita retardado Está ativo agora Desculpa aí O barulho da moto, né Ou seja Grava aqui É osso Bom pessoal Eu tive um Pequeno problema aqui Tive que fazer um corte E fechei o jogo E tudo mais Aí beleza Continuando aqui Onde a gente parou Não teve Tanto problema assim E aproveitei, né E a gente tem a resolução Agora já está em Full HD de novo Bom Eu já disse isso várias vezes, né O pessoal desse jogo Que é meio cego Mas também não vamos abusar, né Eu ia pegar aquele cara lá de baixo Mas talvez esse aqui Em cima Pudesse me ver Então decidi apagar ele primeiro O récord não dá para usar o detetive, né Por isso que eu estou indo logo nesse Aí eu queria ver se não tinha outro cara Vindo na direção oposta Mas enfim Agora a gente veio aqui Atrás do Sionis Sionis ou Sairones Agora eu não lembro Acho que deve ser Sionis Enfim Vamos ver o caso Ih, como eu já dei spoiler mesmo, né Força A Copperhead aí Tá com ele, né Agora a gente vai ter que enfrentar ela Ih, rapaz Sai daí, vai Pensei que eles tinham me visto Mas beleza Ih, rapaz Rápido, rápido, rápido Apaga ele, bate Ah, droga Não foi rápido o suficiente Beleza Já disse que o T aqui é bem fácil É, não tem como Como Pegar dois No mesmo A mesma gárgula, né No mesmo gancho Então vou ter que derrubar esse aqui primeiro Como é que se eu derrubar daqui Esse aí vai me ver Então vamos usar a Estrategia Vou usar o... Nem sei se dá Acho que dá Espero que ele não me veja, né Dessa distância É, pelo visto não me viu Que bom Então vou pegar logo ele Pra deixar de ser cego E claro Por que não Fazer de novo, né Pego, errei Ah não, errei não Beleza Só que tem dois ali Vou esperar Ficar só um Porque senão Com certeza o outro vai me ver A Jamanta aqui, né Esqueceu de novo De botar o tempo Agora não faço a mínima idade De quanto tempo tá Se eu não me engano Desculpem aí O barulho da moto aí Se eu não me engano Antes de fazer o corte Já tava com 10 minutos Bom, eu olhei aqui rapidamente No celular Tá gravando as 4 minutos Mais ou menos Então Digamos que tá com 14 minutos Vou botar aqui pra calcular o tempo Quando chegar em 16 Completo nos 30 Eu paro Mas esse é possível Um episódio que tá só na teoria Ih, rapaz Racha aí, meu Deus Você quase me matou de susto Respira, pareca Ih, rapaz Até outro ali Tá complicado Tá complicado Vou fazer o seguinte Olha esses caramba Se os três se juntarem aí No mesmo canto Eu posso tacar a granada de fumaça Bora, vem, vem Isso, isso Mais perto Tá bom Aí O que é você? Oxe Não, Batman Que isso, cara? O que foi isso? Ele vem atrás da gente É, deu mais ou menos certo Foi bem exatamente como eu queria Mas tá valendo Não levei nenhum tiro É isso que importa Podia ter ido de gancho, né? Mas vamos correr pra ter uma vida mais saudável Esperando alguma coisa? É o de Sionis? Me tira daqui Peraí, qual o nome do Máscara Negra mesmo, hein? É o Roman Sionis, não é não? É não Não sei Deu branco Resposta errada Não, acho que não é não Alguma coisa linda Lens, uma coisa assim Sei lá, enfim Foi o Máscara Negra Pronto Esquece o Sionis Na minha contagem Ainda posso quebrar nove costelas Você acha que isso vai me fazer falar? Depois do que ele fez comigo Me torturou Virou meus homens contra mim Me roubou Matou minha mulher Ele é meu Não seu Posso controlar seu marcapasso remotamente Quer ver como é ter 250 batidas por minuto? Você não faria Bicha piruleta Topperhead Matou e eu pago o quanto quiser Se eu fizer sofrer Eu bato Uma promessa vazia De um rei caído Eu sei do Coringa Duas aberrações Vocês dois se merecem Beleza Só um drogado Jumper Tenho que rastrear o veneno da Copperhead Ué Batman doidão Transpiração feminina A Copperhead Veio deste lado Ué Cara Eu preciso De uma gota De veneno Ainda não é ali Caramba É Só que tinha que voltar a cena Pronto É uma neurotoxina poderosa Alfred Estou mandando a análise De uma neurotoxina Preciso que você sintetize um antídoto Seus sinais vitais dispararam O que aconteceu? Deixa pra lá Apenas vá para o térreo Para receber uma entrega aérea E depois disso Volte para cá Para que eu possa examinar o senhor Bom A gente está Todo doidão aí Não consegue nem correr Fica vendo alucinações Que nem É alucinação Exatamente Até achando que é o espantalho Não é mais beleza Mas cara A gente é um Batman Foda-se O que o seu pai diria Se pudesse vê-lo agora Gastando a fortuna Que sua família Trabalhou tanto para ter Nessas escapadas noturnas E para que? O senhor não é um salvador O senhor é um Wayne Um mimado Fútil E decepcionante Wayne A propósito O senhor esqueceu O que o nome de sua família representa? O senhor me decepciona O senhor me decepciona Então tá né Vou subir de nível agora Vou esperar terminar a luta Tá bom Esse é um O senhor me quer dizer O senhor me quer dizer Se eu tivesse chegado mais cedo O que você estava fazendo? Bom O senhor me quer dizer O senhor me quer dizer Eu não sou um herói O senhor me quer dizer O senhor me quer dizer O senhor me quer dizer Isso. Figurantes. Por que você não me salvou? Por favor. Você. Qual o problema com você? Você não me salvou? Por que? Por que você não me salvou? Por que você não me salvou? Por que você não te salvou? É o melhor que você pode fazer? Não é não. Cara, esse combate aqui eu sempre faço muita cagada, cara. Eu nunca consigo fazer um combo perfeito, digamos assim. Sei lá, não lembro exatamente o porquê, mas acho que ela é bem rápida, se não me engano. Mas aí, sim. Ou então... Você não vai gostar do que está por vir. Eu acho que é porque, como tem muitas delas... E ela ficar ao redor, eu não consigo ver as que vem por trás. Isso, eu sempre tomo o golpe. Ah, tem quatro. Eu sei que era três. É o meu primeiro golpe, né? Ah, mano. Olha esse ímã. Tá, cara. Eu desisto de fazer combo perfeito. Eu, tá. Eu, tá. Ué. Tá bem de não me guardar de um ao bem ao outro. E eu, com isso. Eu, foi sempre condum. Me, eu, eu. Ah, 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 ah. Ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ué, ela se esquivou Enfim Minhas batalhas contra a Cooperhead Sempre foram uma tragédia Eu defendi Eu não estou lembrado agora direito Mas se eu não me engano Minha luta favorita é contra A primeira luta contra o Bane Eu acho ela mais divertida Que dá para fazer os melhores combos Existe só, na moral Vou ficar só na defesa agora Não, essa eu defendi O comando estava na tela E eu erro ainda Bom, olhando pelo lado bom A Cooperhead é um pouco Meio que fraca assim Corpo a cor Então Ela dá pouco dano Quando acerta a gente Isso possibilitando levar bastante dano Bastante golpe Olha só Essa aí, mano Não tem como desviar dela Olha isso, mano Não aparece de nada Não tem como desviar de nada Não tem como desviar assim E isso é quando ela avisa O contador Tô aqui lutando com as outras Ela aparece do nada Não tem como desviar Não tem como desviar Você pensa que se curou? Meu veneno ainda está nas suas veias E vai continuar aí enquanto você viver Tá bom então Posso acabar contigo agora? Pronto Ai ai Acabou disso Pior que disse mesmo Alfred, mande uma denúncia anônima para o DPGC Diga para eles procurarem dentro dos contêineres da siderúrgica Já se acertou com a Copa Red? Sim Agora vou cuidar do Coringa Não é inteligente depois do que o senhor passou Deveria voltar aqui para receber cuidados Agora não, Alfred As luvas do choque emitem um sinal eletromagnético forte Eu consigo seguir com o meu rastreador Ele vai me levar direto ao Coringa Mas preciso sair da siderúrgica primeiro Bom cara, como eu já disse no começo da série Não faz outro tempo né É muito fácil cara O Batman Corpse O único inimigo que dá um trabalhozinho é o Ben O resto é tudo Nossa, muito fácil Enfim, mesmo assim eu coloquei no fácil Para diminuir um pouco O tempo né Do Da série O que é importante mesmo é O modo história né A história em si Não o combate Vamos melhorar aqui mais alguma coisa Aqui não tem né Já melhorei tudo o que eu queria Então vamos começar a melhorar a besteira aqui mesmo Isso aqui é interessante sim Preciso destruir o caixote antes de continuar Alfred Estou engenhando a mostra química Preciso que você examine a cidade Procure altas concentrações do composto Encontre a fonte que deve ser desativada Certamente, avisarei o senhor Assim que encontrar alguma coisa Bom pessoal Meu relógio aqui já está dando 15 minutos e 20 segundos Como eu disse que parava 16 E creio que já está perto de meia hora Então vou parar o vídeo por aqui Aproveitando que deu o safe Só terminar isso aí E é, tchau, beijo para vocês seus lindos E até o próximo vídeo Espero que estejam gostando da série Ainda não tenho sinal do choque Preciso subir mais A coluna central da Pioneer Bridge deve servir Mua Mua